Eu Não Sei Se Você Sou o cara que você olhou a noite inteira Despertou em você paixão verdadeira Deu olhar meu sorriso e o amor se fez Foi então que eu perdi a timidez Fui eu que me aproximei Fui eu que me declarei Fui eu que me encantei Fui eu que me apaixonei Terererere, escute o que eu vou te falar Terererere, eu quero mesmo é te encontrar Terererere, que tal falar de sentimento? Terererere, no meu apartamento Terererere, escute o que eu vou te falar Terererere, eu quero mesmo é te encontrar Terererere, que tal falar de sentimento? Terererere, no meu apartamento Eu não sei se você vai lembrar do meu nome Eu pedi pro garçom entregar meu telefone E pra minha surpresa você entregou o seu E por isso que eu tô te ligando, alô, sou eu Sou o cara que você olhou a noite inteira Despertou em você paixão verdadeira Deu olhar meu sorriso e o amor se fez Foi então que eu perdi a timidez Fui eu que me apaixonei Fui eu que me declarei Fui eu que me encantei Fui eu que me apaixonei Terererere, escute o que eu vou te falar Terererere, eu quero mesmo é te encontrar Terererere, que tal falar de sentimento? Terererere, no meu apartamento Terererere, escute o que eu vou te falar Terererere, eu quero mesmo é te encontrar Terererere, que tal falar de sentimento? Terererere, no meu apartamento Tererere, eu quero mesmo é te encontrar Tererere, eu quero mesmo é te encontrar Tererere, que tal falar de sentimento? Tererere, no meu apartamento Tererere, eu quero mesmo é te encontrar Amém.